Eu vou começar respondendo o comentário desse telespectador que disse Cara, me desculpe pelo comentário Mas você tem que largar de tocar músicas desses caras E trabalha mais, Dub e Rony Você sabia que até mesmo o próprio Dub Brawl Não é tão a favor que você toque a noite toda só músicas dele? Dub Brawl faz muito dueto com Miriam, Cristina Lee, Rony Green E outros artistas, até internacionais Então, o próprio Dub Brawl não é a favor que toque só músicas dele Porque ele também sabe que isso que os DJs vêm fazendo Ou alguns donos de radiolas Não é bom para o movimento reggae Feijão com arroz todo dia abusa Você tem que ir variando para melhorar o seu paladar Assim é a audição de ser humano, é os ouvidos Você já pensou a noite toda uma radiola tocando só um ou dois artistas? Enjoa as vozes, enjoa as produções musicais E é por isso que eu como DJ, eu trabalho de uma forma diferente Na minha sequência, trabalhando como DJ há mais de 20 anos Eu tenho várias músicas exclusivas de Dub Brawl, de Tote, de Rony Green, Sly Fox Mas nos meus shows, principalmente Eu toco Ricardo Luz, Mr. Fou Eu toco todas as vozes que eu tenho acesso Nacionais e internacionais E eu sei que muitos comentários negativos Vêm de pessoas que não entendem muito do movimento reggae Você já pensou o que essa nova geração de DJs Tem a oferecer para a juventude, para os novos regueiros que estão surgindo Que estão aí, sem cultura, sem conhecimento Que não sabem nem, não quero nem ouvir falar no Peter Tote Só ouvir falar Peter Tote, que é o maranhense Que não ouvem falar de Norris Deixa eu ver Ernst Smith, Owen Gray George Decker, Jack Robson E outros artistas internacionais e nacionais Que não tocam nos eventos mais hoje Por conta de essa nova geração de DJs Passados tocando só uma ou duas vozes Isso não é bom para o movimento reggae Por isso que eu trabalho de uma forma diferente Não é bom para o movimento reggae Por isso que eu trabalho de uma forma diferente E sei que comentários negativos Vêm Eu estou pronto para isso Isso não me abala Isso não vai me atrapalhar Quando eu comecei trabalhando assim No movimento reggae de todo social Ainda hoje vem comentários negativos Nem por isso eu parei Eu estou continuando assim Como eu vou continuar a minha forma de trabalho Com músicas nacionais e internacionais Várias produções musicais Várias vozes Porque isso não vai diminuir em nada Outra coisa Vários cantores que estão começando Pede ajuda Tony toca minhas músicas E eu faço isso Eu estou aqui para somar positivamente No movimento reggae E aí